A cumprimento de ordens judiciais contra investigados por fornecimento de drogas na modalidade delivery, que abastece a região metropolitana de Cuiabá. Traz o nosso José Porto, nosso parceirão aqui na tela do BG. A operação obteve da Justiça 36 autorizações judiciais e desse total 11 mandados de prisões. Só que Mato Grosso já foram cumpridos nas primeiras horas da manhã desta terça-feira seis mandados de prisões e mais também outros estados. E o alvo principal desta operação, que dá o nome inclusive à ação policial, o Escocês, era chegar até esse traficante, que tem a alcunha de Escocês e que é do Distrito Federal. Ele também já foi preso na ação da polícia. Foram um total de 36 ordens judiciais. Na data de hoje deflagramos a operação, na verdade uma segunda fase dessa operação. Teve desdobramento inicial ali. A primeira fase ocorrida em junho do ano passado, mas com já investigações anteriores. Através desse Escocês, que é o traficante situado no Distrito Federal, com o apoio da polícia de lá, a gente cumpriu. Na primeira fase ele havia sido preso. Cerca de 15 a 20 dias depois ele conseguiu a liberdade provisória. E continuou a atividade, tanto é que a equipe identificou a continuidade da atividade criminosa dele, acompanhou e por fim foi possível identificar outros integrantes desse grupo criminoso que faz essas transações de droga através da internet, utilizando o meio da internet e a disseminação de drogas na capital aqui. Com droga vindo da fronteira, também indo para outros estados, conforme foram cumpridas buscas em outros estados também. Delegado, o caso do Escocês aí, ou seja, mesmo de Brasília, do DF, ele conseguia manter toda uma rede de atuação e parece que o núcleo maior dessa organização era inclusive aqui na capital, em Cuiabá. É, ele tinha fortes contatos aqui em Cuiabá, né, pessoas que atuavam para ele nesse recebimento e disseminação da droga. Ele, de certa forma, fazia o controle dessa comercialização lá, né, do DF, como a gente identificou desde a primeira fase e agora, né, nessa segunda fase também, né, e as investigações vão prosseguir para possivelmente, né, ver outras movimentações dele com ligações aqui no estado do Mato Grosso. Nós tivemos quatro mandados de prisão cumpridos em Cuiabá, um em Tangará da Serra e um em Pontes de Lacerda, né, no estado do Mato Grosso, e também esse alvo principal no Distrito Federal. Ou seja, Pontes de Lacerda, a gente sabe que é uma proximidade muito grande com a fronteira, uma questão estratégica, esse traficante aí, o Escocês, ele tinha toda essa estrutura, toda essa organização. É, acaba que pelas investigações, né, pela que a equipe de investigação apurou, a gente identificou, né, que eles, esse suporte que ele tinha em Cuiabá, através dessas pessoas que foram cumpridas as prisões, esse suporte tinha a ligação com o pessoal da fronteira, né, ali de Pontes de Lacerda, especificamente, e recebia essa droga e fazia essa movimentação também para outros estados. Com as imagens do Edilson Paulo e o apoio técnico do Juarez, José Porto para o Balanço Geral Mato Grosso. Obrigado, Porto. A gente estava precisando botar um freio, um freio nessa história. Olha, está muito assim, muito escancarado, sabe? Às vezes passa a impressão que eles são destemidos, que eles não estão se importando mais, se vão cair nas garras da polícia, se vai haver alguma operação, se a polícia vai fazer algum flagrante. Eu vou te contar um exemplo básico. Eu estava a caminho aqui do Grupo Gazeta, logo cedinho, para cumprir as minhas funções no Tribuna, pela Vila Real FM, o Tribuna começa a partir das 7 da manhã, certo? Passando ali pelo Shopping Pantanal. De repente, um gurizão, uma bicicleta, uma caixa térmica atrás, e esse gurizão com um baita cigarrão de maconha, sabe? E esse menino passou em frente ao grande templo e foi com essa bicicleta e foi para lá e para cá. Na terceira vez que ele subiu até o limite ali daquela loja de departamentos famosa, e voltou, eu já fui para o outro lado e fiquei à espreita. Falei, esse menino está aprontando alguma, não é possível, essa caixa térmica tem alguma coisa estranha. E o cigarrão de maconha e vai, e dava aquela sugada, né? E soltava até a alma na fumaça ali, faltava só fazer um desenho na fumaça, né? Eu bati um 9-0 na hora. Na hora! Falei, ó, o menino aqui, atitude suspeita, assim, assim, assado, cigarro de maconha, caixa térmica, que ele está inquieto, ele vai e volta à procura de alguém. Chegou a informação que o menino, menor de idade, estaria com drogas na caixa térmica. Com drogas. E ainda fumando um baseado antes das 7 horas da manhã. É muita cara de pau. Passando em frente o grande templo, né? Passando em frente ali, aviaturas da polícia militar, praticamente do outro lado.